O que ele estava fazendo era que o próprio Deus estava descendo para se fazer carne e ele ia estar na aliança. E Deus tomou Cristo, o Espírito. Deus Jeová levou Cristo à cruz e ele o rasgou em dois. Ele arrancou sua alma e a colocou no alto e tomou o corpo e o colocou na sepultura. E ressuscitou o corpo na manhã da ressurreição e mandou de volta o Espírito que estava nele para estar na igreja, que é a mesma confirmação nestes últimos dias. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando essa mesma aliança teria de estar nas pessoas. Como você vai recebê-lo por instrução? Como vai recebê-lo a não ser por confirmação de Jesus Cristo vivo e ressurreto? Que ressuscitou dentre os mortos e encontra-se na majestade, nas alturas desta noite, com o mesmo Espírito que estava nele, que está na semente real de Abraão nos últimos dias. Confirmando e provando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém! Faz você sentir-se religioso, não é? Aí está, na aliança exata. Escreverei minha aliança em seus corações. Jesus disse, também fareis as coisas que eu faço. Ao chegarmos aqui a Sodoma, em poucos minutos, notem como é, como acontece lá. Assim como é a promessa para o último dia e o que ele faria. Ele estava confirmando, mostrando que ele rasgou o corpo de Jesus, tomando o Espírito, levantou o corpo à destra do trono de Deus e enviou a outra parte, a parte que ele arrancou, o Espírito sobre nós, que é chamado Espírito Santo. E a própria vida, que a salva em Cristo, está em você. Isso mostra que ele é seu Redentor. Ele o adotou para Deus. E agora somos filhos e filhas de Deus, com o Espírito de Cristo. Amém! As obras que eu faço, também fareis. Maior do que isto fareis, porque vou para meu Pai. Amém! O Espírito que estava nele está em você, vida eterna. Ele é o doador da vida eterna. Ele é um Redentor, para trazer de volta o que caiu na queda, na raça humana, para trazer de volta a Deus. E o Espírito que estava em Cristo está em você. E se o Espírito de um Dillon estivesse em mim, eu teria armas. Se o Espírito de um artista estivesse em mim, eu pintaria quadros. Se em você está o Espírito de Cristo, você fará as obras de Cristo. Amém! Isso mesmo! A vida que estava nele está em você. Transfira a vida de qualquer coisa para outra. Se você pudesse pegar a vida de uma abóbora e colocá-la em um pé de melancia, ele daria abóbora. Exato! Se você pegar a vida de um pessegueiro e a colocar em uma pereira, ela dará pêssego, porque a vida que está na árvore dá a evidência disso. E assim é como a semente real. Através de Isaac veio a semente natural que a rejeitou. Na cruz de Efraim a Marassés, foi transferida a bênção da mão direita para a esquerda. Ou a mão esquerda pertencia à esquerda, a mais nova, a mais velha. Por aí, desviou toda a situação da semente natural de Isaac, que rejeitou o Cristo. E a igreja natural hoje, que ainda o rejeita. Mas a semente real de Deus, espiritual, que crê, a semente real de Abraão, que crê em toda a palavra de Deus, há uma confirmação de um Jesus Cristo vivo e ressurreto neles. Amém! Amém! Ah, que coisa! Vejam, a mesma coisa que foi, a igreja inteira deve estar ligada. Quando foi tipificado na semente natural, vejam, Isaac e Rebeca eram primos de primeiro grau, parentes de sangue, mesmo os pais. Vejam, os pais eram irmãos, tornando os primos de sangue a noiva e o noivo. E em Adão e Eva, para começar, era tudo Adão. Deus tirou uma costela do seu lado e fez uma mulher, e tirou o espírito feminino de Adão e o pôs numa mulher. Portanto, quando uma mulher age como homem, há uma perversão aí em algum lugar. E quando um homem quer ser um maricão, há algo errado em algum lugar. Deus fez o homem e o vestiu como homem, e a mulher como mulher. Ele os fez para que sempre fossem assim. Amém! Quando você os vê fazendo diferente, há algo errado. Está pervertido! E tudo se tornou um monte de pervertidos. É isso mesmo! A raça inteira, a geração inteira está... Tudo está em chaga podre, como a Bíblia disse. Quase não há integridade em parte alguma. Vocês sabem que essa é a verdade. Quase não se consegue achar lá entre eles qualquer... Qualquer... Mas, ao sair na rua, é difícil encontrar um homem de verdade. Maricas como nunca! E as mulheres usam calça, cortam o cabelo, usam batom, fumam um cigarro, tentam ser homens. Para quê? Você quer ser homem? Deveria ser uma dama! Vi uma placa que dizia, mesas para damas em um bar. Eu disse, nunca tiveram uma freguesa. Uma dama não vai a tal lugar. Não, senhor. Não. Uma dama, não. Uma mulher pode, mas não uma dama. Ela não entra em lugar assim. Mas, aí está, vejam. Deus separou, cortou. Vejam, o corpo, a noiva de Cristo, tem de voltar ao princípio. Agora, Eva estava... Eva foi o quê? Ela e Adão eram iguais. Foram chamados Adão. Eram espírito. Quando ele formou o homem, no início, ele o fez a sua própria imagem. E Deus é espírito. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ele estava... E ainda assim, não havia homem para lavrar o solo. Então, Deus formou o homem do pó da terra e colocou este espírito duplo nele. E esse foi o primeiro Adão. Então, quando ele separou Eva de Adão, Eva caiu por descrever da palavra. Isso mesmo. Foi aí que a igreja falhou hoje, descrendo da palavra. Mas, neste caso, para a semente real, chamada, predestinada para a vida eterna, a semente real de Abraão, eles creem nessa palavra. Não importa o que aconteça, o quanto riam, quem diga isso, aquilo ou aquilo mais. Eles são ordenados para a vida eterna. E ela volta direto. Ela e seu amado, Cristo, são um. A vida, o espírito que está em Cristo, está na igreja. Essa é a aliança eterna deles aqui. Está vendo? Deus tomou o espírito de Cristo, rasgou-o no sacrifício, no calvário. E tomou aquele espírito, levantou o corpo e o colocou à destra do trono de Deus e majestade nas alturas. Isto é, tudo no céu é controlado por Ele. E então, o espírito que estava nele voltou. O mesmo espírito, não outro espírito. O mesmo espírito que veio nele para confirmar a aliança com a semente real. E nos últimos dias devemos ver isso, segundo a escritura. E antes que a noiva de Cristo possa ser levantada, tende a haver um ministério que se encaixe exatamente nisso. Amém! Estou tão feliz em dizer esta noite que sei que essa é a verdade. Amém! Encaixando-se, confirmando a aliança. Ele a confirmou lá. Mostrou-lhe o que ia fazer. Confirmando a aliança. Qualquer estudioso da Bíblia sabe que foi lá que ele confirmou a aliança com Abraão. O que ele estava fazendo? Mostrando, numa figura, o que ele ia fazer com estes sacrifícios. E agora está ficando tarde e não terei tempo de separar estes sacrifícios. Talvez eu tenha de fazer isso amanhã à noite, mas notem. Mostrar o que eles, o que estes sacrifícios significavam. Mas, vejam, ele confirmou. Mostrando que nos últimos dias, agora qualquer um que já tenha lido história antiga, sabe que era assim que faziam um acordo. Eles escreviam, então rasgavam e entregavam, cada um pegava um pedaço. Eles tinham de voltar, devido ao sacrifício, fazer seu sacrifício. Foi o que Abraão fez lá em Gerar e assim por diante. Onde foi lá, onde ofereciam o altar, ofereciam seu sacrifício e faziam seus acordos e o rasgavam assim. E Deus fez a mesma coisa, mostrando ali que o que ele ia fazer, a pergunta era, onde está, onde está esta semente que tu me prometeste? Onde? Como vou ser? As pessoas estão rindo de mim, dizendo, Abraão, pai das nações, faz 15 anos. Agora você tem 85 anos, ou 90. Onde, 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 onde estão todos os seus filhos? Quantos filhos você tem agora, pai das nações? Vejam, caçoando dele, mas ele não cambaleou. Ele ficou firme. Zombaram, dizendo, pai das nações. Vejamos agora quantos filhos tem atualmente. Vejam, querendo zombar, porque ele estava se apegando às promessas de Deus. Crendo que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Ele é, ele é mais do que poderoso. Ele é, ele pode prover seu próprio sacrifício. Ele é Jeová-Giré. Ele pode prover e abrir caminho para o que prometeu. E ele confirmou-lhe a aliança, mostrando-lhe como ia fazê-lo. Tomando o Cristo e tirando a vida dele. E enviou-a nos últimos dias sobre... Agora, terminaremos isso na Escritura, esta semana, para provar isso a vocês. Que esta aliança tem de ser confirmada para a semente real de Abraão, que são as pessoas dentre os gentios, não os judeus. Um povo dentre os gentios, por amor do seu nome, tomando-o para o seu nome. A igreja que tem o nome dele, voltará a ele porque é quem ela é, sua vida. Ouçam, quando no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, a vida foi dada à igreja. E aquela igreja que saiu e produziu, escreveram um livro de atos depois daquela igreja, sobre o que ela fez, porque era Cristo nos apóstolos. Agora, Jesus disse em São João XV, eu sou a videira, vós, as varas. Agora, a videira não dá fruto. A vara dá fruto. É energizada pela videira. Bem, agora, se aquele galho, o primeiro a sair daquela árvore, produziu um livro de atos, se ela alguma vez soltar outro galho, será a mesma vida. Alguns meses atrás, eu estava com o meu bom amigo, John Sherritt, em Phoenix. Eu moro em Tucson, como sabem. E então, fui a Phoenix, irmão John Sherritt, muito bom irmão cristão. E ele era muito, muito pobre. E o Senhor o abençoou. E quando fui a Phoenix, anos atrás, ele não tinha filhos e queria filhos. E eles, pobres, trabalhando na rua, arrebentando concreto. Cerca de 25, 30 centavos por hora. E ele foi lá e creu em cada palavra da mensagem. E ele disse, o Senhor ora por mim. Ele tem cinco filhos agora. E que, além disso, ele doa de três a quatro milhões de dólares todo ano para a causa de Cristo. E doa mesmo. Estive com ele aqui não faz muito tempo, visitando sua plantação de algodão. Ele comprou um condado inteiro. Tinha 1.500 mexicanos cuidando dele. E 15 anos atrás, ele estourava concreto por 25 centavos a hora. Ele me levou ao seu grande pomar de frutas cítricas. E lá havia a árvore mais engraçada que eu já vi na vida. Era algum tipo de árvore com todos os tipos de frutos nela. E olhei e tinha laranjas, tinha limões, tinha toranjas, tinha tangerinas, tinha tângelos. Acho que havia uns nove tipos distintos de frutas, ou dez. E eu disse, que tipo de árvore é essa? Oh, ele disse, é só uma experiênciazinha, irmão Brana. Eu disse, ah, entendo. E eu disse, todas estão bebendo dessa única árvore? Eu disse, para começar, que tipo de árvore é essa? Ele disse, é uma laranjeira. É laranja de umbigo. E eu disse, é? Eu disse, o que aqueles outros galhos estão fazendo ali? E ele disse, foram enxertados nela. Eu disse, ah, sei. Eu disse, entendo. Eu disse, agora, no ano que vem, tudo voltará a ser laranja, não é? Disse, ah, não. Disse, não. O limão dará limão. Ele disse, ah, e a toranja? Dará toranja. E a tangerina? Dará tangerina. Eu disse, dê uma laranjeira? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, não entendo como pode ser. Disse, todas são frutas cítricas. Eu disse, bem, louvado seja o senhor. Eu vejo algo. Olha, oh, irmão. Quando aquele Espírito Santo entrou naquela videira e produziu da videira a primeira vara e escreveram um livro de atos depois disso, se aquela árvore alguma vez produzir outro galho original, ela produzirá a mesma coisa. Será Jesus Cristo. Agora, temos metodistas, presbiterianos, batistas, luteranos, tudo mais, enxertados nela, dando fruto de lume nacional. Mas se produzir outra vara, será genuína, cheia de Cristo. A palavra de Deus centrada em Cristo. E lembrem-se, vocês se lembram da mensagem sobre a árvore noiva? Muitos de vocês pegam as fitas. Como o lavrador saiu e ela estava dando o tipo errado de fruto, então ele cortou, cortou, continuou podando, podando. Mas Joel disse, o que ficou da lagarta? O pulgão comeu. O pulgão deixou, outra comeu. Nós descobrimos que os insetos são os mesmos insetos, só que em um estágio diferente. E o que o luterano deixou, o metodista comeu. O que o metodista deixou, o batista comeu. O que o batista deixou, os pentecostais comeram. Ela é toda cortada. Mas Deus disse, restituirei, diz o Senhor, todos os anos. Enviarei outra igreja nos últimos dias. Restituirei esse poder original. Eu, ao cair da tarde, haverá luz. No coração daquela árvore, não importa quantas varas sejam podadas, surgirá a semente real de Abraão. Aleluia! Aleluia! Deus prometeu isso. Deus fará. Ele disse que faria. Restituirei todos os anos que as denominações comeram. Restituirei todos os anos. Eu aplodei. Mas ainda assim, sairá uma videira do coração dela. Ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Um homem que medita na palavra de Deus dia e noite. Não em um credo ou em uma denominação. Mas medita na palavra dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Os galhos não murcharão. Ele produzirá o seu fruto na estação. Deus prometeu isso. Deus soltando, arrancando, cortando, separando-se, repartindo-se. Ele fez a mesma coisa no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Aquela coluna de fogo que desceu, que seguiu Israel, todos sabemos que foi o Longos, que foi Cristo. E quando ela desceu no dia de Pentecostes, o que ela fez? Ela se repartiu e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Deus repartindo-se entre as pessoas. Oh, irmão, você pode ser indivisível com o mesmo Espírito que estava em Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, maior do que isto, ou mais do que isto, seria a tradução correta. Porque vou para o Pai, ainda assim, um pouco, e o mundo não me verá mais. Ainda assim, vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, eu estarei composto e em vós, no tempo do fim, a consumação. Ele prometeu fazê-lo. A semente de Abraão, ele está aqui agora. Ele está... Estávamos aqui, alguns dias atrás, celebrando a ressurreição dele, de que Deus o ressuscitou. Testemunhamos isso. Cantamos sobre isso. E ele pode aparecer e fazer algo que ele fez, igual a como fez antes da sua ressurreição. Então, chamaríamos de adivinho, demônio, Beuzebú, ou excluiríamos da igreja. Para que fazemos isso? Tem de cumprir a escritura que, na era de Laodiceia, a palavra que era Cristo, foi posto do lado de fora, batendo a porta. Tentando conseguir cooperação de algum lugar, entrar e se dar a conhecer. Mas virá uma vara disso, com toda certeza. Eu disse ao irmão Sherrod, então, que tipo de galho produzirá no ano que vem? Será uma laranja? Será um limão? Será? Sim, será o original, ele disse. Quando ela própria soltar um galho, será de laranja, como era no princípio. E quando a verdadeira semente viva de Abraão surgir, aquele mesmo Espírito, que estava em Jesus Cristo, viverá entre eles. Cada palavra será pontuada com um amém. Eles creem nela. Não, isto é inspirado e aquilo não é inspirado. Eles creem nela toda, porque é a palavra de Deus.